Eu sou a Lívia da loja Lilac Cosméticos, estou no mercado há quatro anos vendendo online e o meu objetivo desde sempre foi compartilhar com as pessoas o amor que eu tenho pela maquiagem. Uma amiga do Ram Semi Joia falou comigo, você precisa te conhecer a Sabrina, porque ela dá muita dica de como vender online e como você está montando o seu site, ela vai te ajudar. E aí eu conheci a Sabrina seguindo no Instagram, seguindo o Facebook, eu já conhecia a Francisca Joes, eu comprei o curso, eu vendi em média de 5 mil reais só pelo WhatsApp, porque eu tinha um site que as pessoas entravam lá e não compravam. Eu entendi toda a logística, todo o planejamento que eu preciso ter para criar uma loja online desde o primeiro passo, como que funciona o tráfego, como que funciona a entrega, o que eu posso fazer para atrair o meu cliente na internet. Eu vi lá que eu preciso ter o Google meu negócio, que eu preciso criar a hashtag, que eu preciso cadastrar muito bem cada item, que isso faz muita diferença, porque eu cadastrava de qualquer jeito. Eu pegava lá de um site qualquer, copiava e colocava lá. Hoje não, hoje com o curso eu sei que eu tenho que fazer a fotografia, que eu tenho que pensar no nome, porque o nome vai influenciar na busca do Google, eu tenho que pensar na descrição perfeita, eu tenho que pensar na hashtag, né, para escalonar o meu produto dentro do Google. Existem muitas coisas que eu não sabia e que as coisas que eu não sabia eu mesmo poderia fazer. A partir daí eu resolvi trocar de plataforma, eu conheci o que é o ERP, eu conheci o contrato do Correios, eu aprendi como ser mais profissional, mas também não deixando de humanizar o meu sistema, humanizar a forma com que eu conecto com as pessoas. E também o meu fluxo de caixa aumentou bastante. Eu vendia cerca de 5 mil. No Natal de 2017, eu vendi 12 mil reais. Eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha vendido tanto na minha vida. No Natal do ano passado, eu vendi cerca de 18, 19 mil. E também a loja tomou uma proporção muito grande. As pessoas passaram a chegar até a gente e não a gente precisar de correr atrás das pessoas. Hoje em dia, lá na loja, a gente vende 30 mil por mês. A ideia no Natal é vender 40 mil. Quero vender 40 mil, mas eu tô me planejando, me organizando para conseguir chegar nesses 40 mil no final deste ano de 2019. Mas eu sei que para isso eu preciso me dedicar mais ainda. Definir a meta e criar aquele shopping que a Sabrina explica, né? Que não é só uma coisa que faz a diferença. Que é várias coisinhas interligadas que vão fazer com que eu chegue ao meu objetivo. Com o curso eu aprendi que eu mesma posso fazer, né? Consigo aprender e que é real, que se eu fizer todo dia vai dar certo. Se eu não investir, eu não vou aprender. Então, eu prefiro aprender com uma pessoa que faz, com uma pessoa que já tem uma loja, que tem uma experiência, que eu vejo que do jeito que ela conseguiu, do jeito que ela aprendeu, eu também posso. Então, assim, eu acho que quem tá na dúvida tem que acreditar na vontade própria, acreditar que o que você pensa é possível de estar na realidade, né? Que às vezes a gente pensa assim, nossa, a Sabrina conseguiu. Ah, mas a Sabrina conseguiu porque ela tem um monte de gente trabalhando com ela. Mas um dia ela trabalhou sozinha. Então, isso fez com que ela chegasse até onde chegou, até ter a loja dela reconhecida. Então, eu acho assim que nós temos que acreditar em nós mesmos. Porque ninguém vai acreditar pra gente. E ninguém vai querer pra gente o mesmo que a gente quer. Então, eu penso assim que eu tenho que querer, eu tenho que fazer e que se eu fizer e se eu correr atrás, vai dar certo. Acredite na sua força de vontade, acredite no seu sonho, acredite no seu potencial e corra atrás. Porque quem corre atrás, quem tenta, quem busca, alcança alguma coisa, né? Alcança o seu objetivo, alcança suas metas, bate as metas. Então, é muito gratificante saber que lá atrás, em 2017, eu tinha esse sonho. Hoje, eu já realizei um pouco, mas eu tenho novos pra cumprir. Então, eu vou fazer um pouco, mas eu tenho 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 um pouco.